O Senhor quer nos ensinar através do exercício da Léxia, através do exercício de orarmos com a palavra de Deus a permanecer no seu amor. E que isso é a perseverança que tanto almejamos e isso é a fonte da alegria que tanto precisamos. São José é certamente esse mestre da perseverança e nós temos vindo a descobrir e a saborear esse belíssimo documento sobre o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. No número 104, que estamos já no fim, fim desse documento, mas no número 104, olha que bonito, permanecer é perseverar. A expressão permanecer presente mais vezes no Evangelho de João permite decifrar o simbolismo da vida, do vinheteiro, de ramos, de fruto, na perspectiva da esperança. Cristo nos ensina a habitar na corrente do amor de Deus, a fazer nele estável morada. É a condição para fazer com que o nosso amor não perca pela estrada o seu ardor e a sua audácia. Para evitar então o drama do abandono do discipulado ou da possível esterilidade da vocação, os discípulos são convidados com insistência a permanecer. Este verbo tão caro ao quarto Evangelho reenvia ao desejo e ao compromisso constantes em que corresponderão amor e aliança e ao estilo de Cristo. Aquilo que permite permanecer no amor de Jesus é a observância dos seus mandamentos, a escuta dócil da sua palavra. Esta escuta muda o coração dos discípulos, de um coração de servos faz deles, um coração de amigos e estabelece uma relação autêntica e duradoura com Jesus. Muito bonito esse quarto Evangelho que nos mostra de uma forma muito luminosa esse verbo permanecer. Como a vinha permanece na videira, como não há fruto se nós não permanecermos ligados ao Pai. Esse verbo permanecer nos mostra o segredo da fidelidade. Se você não permanece unido, se você não permanece unido ao Pai e à sua vontade, você vai viver o drama do abandono do discipulado. E eu não conheço ninguém que tenha abandonado a sua vocação sem viver um drama. Eu sou filha de pais divorciados, conheço esse drama. Aqueles que deixam o sacerdócio vivem um drama. Aqueles que deixam a vida consagrada vivem um drama. Mesmo se no início pode parecer como que uma libertação. Mas há um drama, um sofrimento ligado ao abandono de uma vocação. Ao abandono do discipulado. E há também um drama de um abandono secreto. Quer dizer que exteriormente a pessoa até permanece, mas o seu coração está longe. E aí a sua vocação vai se esterilizando. Esterilizando. Já não vive-se uma vida de amor, já não se vive uma vida de correspondência ao amor, mas uma vida de rotina, estéreo, de rotina sem sentido. O Senhor nos chama a escuta dócil da sua palavra. E por isso que esse tema tão bonito da Léxio Divina está ligado à fidelidade das nossas vocações. Por que você e eu temos dificuldade em ser fiéis à Léxio Divina? Porque é um exercício que, se nós formos fiéis, torna-nos fiéis na nossa vocação. Então há um combate tremendo para ser fiel à Léxio Divina. Porque há um combate tremendo para que a minha vocação seja abortada. Para que a sua vocação seja abortada. Por isso, um coração de servo deve se tornar um coração de amigo. Aquele que permanece no amor. Aquele que permanece na vontade do Pai. 1 João 2, 3 a 11. Sabemos o que o conhecemos por isto. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos. É mentiroso e a verdade não está nele. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo. Mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. E no entanto, é um mandamento novo que vos escrevo. O que é verdadeiro nele e em vós. Pois aqui as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão. Está nas trevas até agora. E o que ama o seu irmão permanece na luz. E nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe onde vai. Porque as trevas cegaram os seus olhos. Muito impressionante este segundo capítulo da carta. Primeira carta de São João. São João vai relacionar, interligar a permanência no amor à luz. Se o teu coração se azeda, se o teu coração se afasta do amor a Deus e aos teus irmãos, finalmente a cegueira toma conta da tua vida. E vejam, numa vida comunitária, o que é mais difícil manter? É a comunhão. Quantos arranhões num dia nós podemos viver? Arranhões relacionais, arranhões de opções diferentes, divisões diferentes. Eu queria fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro. Arranhões de imaturidade, arranhões... Tantos arranhões num amor fraterno, porque finalmente, se eu perder a graça do amor fraterno, eu entro nessa grande cegueira espiritual. E a minha vocação vai se perdendo, aos poucos. E às vezes, basta um momento de cegueira repentina, opaca, para que eu perca a minha vocação. Quantas pessoas me dizem, irmã, mas foi um momento de loucura, eu não sei o que me aconteceu. Num minuto, eu destruí 30, 40 anos de vocação dedicada a Deus. Cuidado, que as trevas entram pela falta de amor aos irmãos. Pela falta de amor. E o São João vai insistir mais no amor aos irmãos, por quê? Porque muitas vezes nós podemos até dizer que amamos a Deus, mas não temos um aparelho que vá medir a minha qualidade do amor a Deus. Mas com os irmãos é fácil medir. A gente sente rapidamente se estoura o amor ou não. Quando há amor à paz, quando há amor à transparência, à lealdade, à liberdade, à tranquilidade para se dizer as coisas. Quando há amor à alegria, não há nenhum amor de apegos exagerados, nenhum amor distante, de fugas. Mas há um amor que escorre como um rio, que é como o coração de Deus aberto. O coração de Jesus transpassado e que escorre a vida, escorre o amor. O amor é a proteção contra o pecado. O amor fraterno é a proteção contra o abandono vocacional. Por isso devemos todos, o tempo todo, vigiar na qualidade do amor. E você que está em casa e me escuta para a tua vida familiar, é a mesma coisa. O tempo todo, uma família, um pai, uma mãe estão tentando consertar o amor. Entre os esposos, com os filhos, com os que rodeiam, nas empresas, nos trabalhos, nas universidades. O tempo todo, a fragilidade da relação do amor põe em risco a permanência na luz. Esforcemos-nos, nesse tempo de Natal, de lutar por essa luz. Salmo 95 Cantai ao Senhor um cântico novo. Terra inteira, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciei a sua glória por entre as nações, pelos povos todos, as suas maravilhas. Foi o Senhor quem fez os céus. A sua frente há majestade e esplendor, poder e beleza no seu santuário. Cantai ao Senhor. É bonito percebermos que somos chamados a cantar a Deus um cântico novo. E a cantar o seu poder e a sua beleza. E ao cantarmos, ao glorificarmos Deus, também somos iluminados. A oração, o louvor, é uma grande arma de fidelidade. Porque devolve o brilho à nossa alma. Porque devolve o sentido da nossa existência. Depois da léxio, ou antes da léxio, o louvor. Depois do momento de trabalho, ou antes do momento de trabalho, o louvor. Depois do momento de estudo, ou de preparação, de uma pregação, o louvor. O louvor é uma arma de exorcismo. Quando o teu coração se abre para louvar a Deus, as trevas se afastam. Lucas 2, 22 e 35. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, como vem dito da lei do Senhor, um par de rolas e dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não veria a morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou-nos braços e bendiz-se a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes te pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que preparastes em face de todos os povos luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Então Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe, Eis que este menino foi colocado para a queda e para o seu erguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para os que lhes revelam os pensamentos íntimos de muitos corações. Esse mistério bonito da iluminação que passa pelo transpassamento da alma. Muitas vezes, para vermos a luz, e para vermos a luz mais profundamente, devemos aceitar ser transpassados. Devemos aceitar que muitos sinais de contradição sejam colocados na nossa própria vida e a nossa própria vocação se tornam um sinal de contradição. Reparem, no mundo de hoje, ser padre, ser freira, ser missionário, ser um casal santo, é tão contraditório, é tão acusador, é tão... As pessoas vão pôr tantas vezes em causa a autenticidade do teu chamado. Aceita passar por essa espada que transpassa o teu coração. Aceita ser posto em causa. Aceita ser testado. E aceita fazer a experiência de Simeão, de Maria, de José. Os meus olhos viram a tua salvação. Hoje, temos um santo que celebramos, a memória, São Tomás Beckett. Em 1155, o rei Henrique II, rei da Inglaterra e da parte da França, vai nomear chanceler Tomás Beckett. E ele é um homem de grande capacidade, de governo, de grande capacidade de ajudar o rei. Ao mesmo tempo, ele vai ser ordenado sacerdote, em 162, e dois dias depois, sagrado bispo. E passa, então, a ser a pessoa mais importante a seguir ao rei, pois ele acumula tanto esse cargo de chanceler, como o cargo de bispo da cidade. Essa nomeação, essa eleição, vai transformar a vida de Tomás. Porque ele vai perceber a importância desse chamado e transforma a sua vida numa tal disciplina, numa tal austeridade, que se torna muito santo. Vai renunciar ao cargo de governo, para poder ser inteiramente consagrado a Deus. tantas vezes o rei vai tentar servir-se dele, para ir contra o Papa, para ir para privilegiar os seus desejos mesquinhos, mas São Tomás Beckett continua e permanece fiel. E aí, quando ele é mandado matar pelo rei, ele diz assim, Morro de boa vontade por Jesus e pela Santa Igreja. Morro de boa vontade por Jesus e pela Santa Igreja. E justamente, no seu sermão, que ele faz justamente antes de falecer, ele vai dizer, só é coroado quem luta conforme as regras. Seja quem for que plante ou regue, Deus não dará crescimento algum, se não aquele que plantou sobre a fé de Pedro e que segue a sua doutrina. É a Pedro que são confiadas as causas mais importantes do povo, para serem examinadas pelo Romano Pontífice e pelos magistrados da nossa Mãe Igreja, designados por ele. Na medida que participam da sua solicitude, exercem o poder que lhes foi confiado. Pedro, Papa Francisco, hoje para nós, esse garante da autenticidade, que estamos lutando segundo as boas regras. E cuidado, que num mundo tão polarizado, num mundo com tantos combates, muitas vezes a autoridade de Pedro é posta em causa, a autoridade do Papa Francisco é posta em causa. Sejamos mártires desse novo tempo, sendo defensores dessa autoridade instituída e abençoada por Deus. Deus dá o Papa certo a cada etapa da sua igreja. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça morrer por Deus e pela igreja, gota a gota, ou então num artílio de um instante. Como tantos mártires vivem, como tantas pessoas ainda hoje vivem para defender a causa do Evangelho. Dê presentes que mudam as vidas, dê presentes que evangelizam verdadeiramente o nosso coração, o coração daqueles que nos rodeiam. Esse livro da Léxia Divina é um compêndio. Cada dia Deus semeia uma palavra de vida no seu coração. Essa palavra vai trabalhar a tua existência e você vai fazer promessas de amor. E qual o diferencial desse livro? É que esse livro é você que escreve. Você escreve aquilo que você escuta Deus lhe falar. Você escreve as suas promessas de amor. Você escreve as decisões existenciais que vão fazer de você um homem santo, um homem da palavra. Esse livro muda a sua vida. Esse livro muda todos os dias, amém. E você escreveu as suas promessas de amor. E você escreveu as suas promessas de amor.